Então vai, só pra ficar na mente Cafajeste, safado, cachorro, vagabundo Aí, é eu mesmo, mas não rendo pra todo mundo Me chama de puto, me chama de puto Aí te boto tudo, te boto tudo, te boto Te boto tudo, te boto tudo, te boto Te boto tudo, te boto tudo, te boto Te boto tudo, te boto Vai começar a guerrinha, Cristian Bell ou mais puto Cara de mó, postura de bandido, é os puto na gestão Nós boto com força, mas não se apaixona não Me chama de puto, me puto Me chama de puto, me puto Te boto tudo, boto É que é, aí posso te botar Posso, posso te botar, eu juro Posso te botar, posso, posso te botar, eu juro Que eu te machuco, chumco, 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 chumco É que erra, aí Calma amor, calma bebê, não se apaixona não Calma amor, calma bebê, porque eu não rendo pra todo mundo Me chama de puto, só vou botar por que o seu love é absurdo Te boto tudo, tem que querer muito vida, os puto Finaliza